encontrei um ninho de cebinho com filhote e vários ninhos de acorda-negro com ovo aqui tem mais um ninho tem um ovinho está bem vamos olhar esse aqui também bem ligeiro aqui também tem mais um ninho de corda-negro esse aqui está quase saindo o ovo já está começando a rachar aqui tem outros vamos ver se tem alguma coisa também desse aqui isso aqui tem ela não já saiu o filhote um 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 e um e um e um e e um e um